Fala aí galerinha do YouTube, eu tô com mais um vídeo aqui no canal Hoje os vídeos se atrasaram um pouco, por causa que eu acordei um pouco tarde Então, esse vídeo vai sair umas 6 e meia, outro umas 7 e meia e outro outro e meia Fechado Vamos jogar agora uma equipe tumultu, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de FIFA, ok? FIFA 19 Vamos lá Quem tá gostando dos vídeos, deixem aí nos comentários, por favor Vamos bater uma meta de 500 inscritos Vamos, vamos, vamos Hoje ainda não acho que tá boa, tá indo muito rápido Vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Guardando os jogadores, aqui, eu não tenho jeito de existir uma arma, tem sim Surgir A gente tá sempre jogando de noite, é chato, não cair, é esse ó, na autoridade vai Não, tá me esperto, eles caíam, eles caíam, eles caíam, eles caíam, não cairam, não sei, eles caíam na autoridade vai Eita Eita Ai, tá no safe, ó gente, que sorte Aqui é insan, que sorte Aqui, aqui é o que é o que eu disse que está Aqui é o que eu disse que está Aqui é o que eu disse que está Eu não quero esses carros Vou ligar aqui Eu não quero esses carros Eu não quero esses carros Meu Deus, eu estou lá Ah, não Eu estou lá em cima Ah, é? Falei aqui Vou aqui Vou aqui no GON Estadinha 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 aqui 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 eu não preciso se a gente morre mas eu vou levar sempre eu não quero 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 não quero não precisamos para conversion muito ion muito 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 o que é? é muito bom é legal tá, vamos preparar vamos preparar vamos pegar aqui gente deixe um like aí, por favor olhei na mira e não sei pra que como está? ah, por que você quebrou o cara? vamos gente, vamos tem cara que perde aí sim caramba, isso aqui veio eita oh, cadê eles? oh, louco oh, louco, caramba o cara deu, nossa caramba, isso daqui foi bonito aqui você que deixa, não é isso dicas né o ok 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 Nossa! Ai 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 ai! Droga, droga, eu sei que assim Caramba Tá, vou voltar Fazer uma rotação aqui Tem cara aqui Ah, vou te dar um pouquinho de assistência Um pouquinho de assistência Um pouquinho de assistência Ninguém foi ali naquele barco Não, caminhou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh, louco Tá de calamidade Ai, caramba Todo mundo já foi embora da autoridade Olha, todo mundo já foi embora da autoridade Olha, tem parceiro lá Tem um parceiro só na autoridade Tá na... Tá na retinha das... Porque o cara tá quebrando Mano, a gente podia ficar escondido Ai, deu a fazer o material Perdão Eu podia ficar escondido Ai, quase Ai, quase Eu acho que eu vou fazer o video No vídeo só de Fortnite que eu vou fazer Semana que vem eu acho que vou fazer o vídeo de Teloz Dolvãs Quem gosta de Teloz Dolvãs parte 2 Teloz Dolvãs parte 2 Teloz Dolvãs parte 2 Quem quiser Dizer aí nos comentários Quem quiser que eu faça, eu faço Cartage ai peguei três hahaha tá cara eu tô atacando coisa o louco é na gente é nos caras que a gente não tá em nós que os caras atacando eu faço o que eu tenho que falar os ovos aqui ó tem outra conta que eu jogo eu não sei pra jogar fortnite é eu fui eu é eu fui na doze o cara tava já é é foi justo não vai ficar estrangeira E agora, vamos lá A... A... Você vai abrir... Aita, aita, aita E agora, vamos". Aita, aita Olha a gente, eu já disse que está aí, a gente... não me critiquem vamos ter que acertar alguém caramba, ela está vendo um cara ali não, eu passei aqui ah, caramba um cara ali no que vira olha lá, ele caiu lá embaixo caramba eu matei ah mano que raiva, estava tão bonitinho ali minha confusão não pode ficar muito alto senão os cara matam eita olha louco eu não matei matei oxe, como eu matei não tem ninguém não tem ninguém os cara até lutando ai caramba eu fiquei com meio eu fiquei com meio eu fiquei com meio um cara aqui embaixo não tem ninguém nossa o cara não é isso que eu saí isso que eu saí O que o tio falou na verdade Quem é que o tio me assou? o que fica fechado engraçado né o louco que susto caramba, tem muito cara caramba gente, eu só estou muito ruim no fortnite a meta é sim caramba caramba o cara me fechou aqui matei caramba, tem cara fechando deve estar lá, tenho certeza tenho cuidado agora caramba gente, o negócio está feio não, mano, eu vou lá a meta já está acabando ai caramba, o louco meu deus caramba, eu faço um live live vou não chegar aqui dos inscritos vou fazer a primeira live ai caramba ai caramba olha, estou vendo o cara lá ai, abaixa, sai de... calma que eu quero sair também sai, 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 sai calma, calma não, calma calma não, calma eu achei eu, caramba o caramba ah, mano você está nois na frente e atrás eu burro ai gente, desculpa ah, mano, vou morrer me desculpa me desculpa não sei quem é você não sei quem é você não sei quem é você mas me desculpa mas me desculpa caramba eita, você está me ajudando? eu sei que está acontecendo isso eita, gente o negócio está dormindo aqui o material está acabando eu preciso agora eu tenho certeza olha esse cara ah, está ali caramba caramba eu vou atingar outro eu não atingi não, desculpa vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ah, droga, droga eita 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 com vocês caramba eita 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 Naruto, Naruto Shippuden e Boruto, são as melhores séries. Vocês sempre começam com Naruto, depois vai pro Naruto Shippuden e depois pro Boruto. Boruto só tem num... num... num app pra assistir anime. Eu coloco depois no próximo vídeo, eu coloco na descrição pra vocês verem isso, ok? Eu deixo o link pra vocês verem no próximo vídeo, ok? É currido pelo Play, então é difícil de colocar link pelo Play. Então, na próxima eu coloco, pode ser? Que aí eu faço pro outro lado o vídeo. Não, eu faço pra pensar não, eu pergunto pra mim como é, eu vejo no YouTube. O nome do... o nome do... 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 aplicativo pra assistir, né? Tem no Netflix, Naruto Shippuden, Naruto Shippuden e Naruto. Tem no Netflix, mas não tem todos os episódios de Naruto Shippuden e Netflix, então não assistem nesse... que eu também vou passar o nome do aplicativo pra vocês. Vamos... gente, eu acho que uma partida foi boa, não foi? É que demora pra gente sair, eu acredito, tem? Então, uma partida foi boa. Daqui a pouco... eu faço, tô fazendo uma partida pro vídeo porque tem três vídeos por já. Então, daqui a pouco cinco... não, agora são cinco e vinte e um. Seis horas são seis vídeos, eu acho que umas sete e meia, ou oito e meia é outro. Então, o próximo vídeo é sete e meia e oito e meia é outro. Obrigado, pessoal. Falou, é nóis. Se inscreve no canal e deixa um like. Falou, tchau.